Sexta-feira é dia do momento diversão que você está vendo, é que a gente traz dicas para você do fim de semana e também de várias atividades culturais. A gente está recebendo aqui nesse momento, aí eu vou contar aqui com a participação do nosso produtor cultural, o Ítalo Alves Moreira. Ítalo, está tudo bem com você? Tudo bem, tudo jovem? Está bem vindo. Obrigado. Vamos falar de teatro? Sim, claro. Teatro SESI? Sim, a gente está com uma programação bem bacana, a gente está comemorando aí 10 anos do Teatro SESI e essas próximas semanas a gente vai ter grandes atrações e convidar todo mundo para participar também. E começa que dia? É, a gente já está, o processo já está vindo desse mês inteiro de outubro. Nós tivemos Adriana Biroli, nós tivemos Fortaleza, a gente teve um grande sucesso com o Armando Babayoff também e agora a gente tem segunda-feira Tom Carvalho e dia 31 a gente tem o Paulo Miklos encerrando todo esse festival, comemorando os 10 anos do Teatro SESI. Agora o Tom Carvalho está sozinho na apresentação, um grande artista e infelizmente o Nilton Pinto não está participando. Isso, ele se aposentou, acho que já fez muita gente sorrir, né? Trabalhou muito, né? Deu uma pausinha e o Tom vai lá estar com a gente, com um solo dele incrível, com muita piada, daquele jeito que a gente agora... É maravilhoso, né? Vai ser segunda a que horas? Segunda às 20 horas o Teatro SESI. Está certo, quem quiser participar? Ó, o site de venda é o santabileteria.com e todo mundo que apresentar um quilo de alimento paga meia entrada solidária. Que legal! E esse alimento depois vai ser entregue para famílias carentes, é isso? Isso, são diversas entidades que a gente veio reunindo, inclusive a gente teve um recorde de arrecadação de alimentos, a gente vai doar para diversas entidades carentes. Que bom! E o Paulo Miklos, hein? Ah, é um sucesso da música brasileira. Dia 31 é isso? Dia 31 também às 20 horas e funciona da mesma forma. No site santabileteria.com, você entra lá, compra o seu ingresso e todo mundo apresentando um quilo de alimento paga meia entrada também. Está certo, eu tenho certeza que ele vai cantar muita coisa boa do Titãs, né? Com certeza, ele vai trazer toda essa nostalgia, é um show mais intimista, mas com certeza trazendo toda a lembrança do Titãs. Está certo, e as pessoas também é a mesma coisa para comprar o ingresso. A mesma coisa, entra no site www.santabileteria.com e compra o seu ingresso, escolhe o seu lugar marcado e curte o show. Fala o endereço do Teatro Sésio. O Teatro Sésio fica ali em Santa Genoveva, né? Ali no Ferreira Pacheco. Ao lado do Ferreira Pacheco, né? Nós somos um complexo unido, inclusive no festival a gente teve muitas atrações lá no clube também, a gente teve Mister Jim, ontem teve Vavá e Márcio, né? O pessoal do Cara Metade. Então, fica ali ao lado do Ferreira Pacheco, então, facinho de achar. E qual é a avaliação que você faz desse evento? Ele começou quando, na verdade? Nós começamos no final de setembro. Final de setembro. Qual é a avaliação que você faz? Olha, para o Teatro Sésio é um marco na história dele. Primeiro que a gente está trazendo o público mais próximo da gente e também mostrando para a Goiânia. Tem muita gente que até hoje não sabe do Teatro Sésio, não conhece. Então, foi uma forma da gente apresentar ao público. Nós tivemos atrações infantis diversas, espetáculo Rio, Shrek, Pequeno Príncipe. Então, a gente está mostrando para o público que lá tem uma cultura bacana, viva e que o goianiense pode participar. Pois é. E depois dessa experiência aí que você falou que foi um sucesso, né? O que a gente pode imaginar para os próximos eventos? É, a gente já está começando a participar e planejar dos próximos eventos. No dia 16 de novembro, a gente tem novamente mais dois espetáculos infantis para toda a população, que é o Retornando Shrek, porque foi muito sucesso. E também às 14 horas a gente vai ter Rapunzel, também um grande sucesso. E a gente pode esperar uma programação vasta no Teatro Sésio. Podem acompanhar pelas redes sociais também, Teatro Sésio GO. E lá tem toda a programação até o final do ano com muita atração. Então, tem mais coisa até o final do ano, não para. Sim, o Teatro Sésio recebe frequentemente diversas atrações, tanto regionais quanto nacionais também. É, porque quando a gente fala no teatro, é super importante que a gente vê que as pessoas querem ver teatro. Elas vão para ver o teatro e lotam, não é? Sim, a gente ainda tem uma cultura muito complicada em Goiânia, né? A gente sabe que os barzinhos estão lotados, mas o teatro nem sempre. Mas é bom porque o pessoal está entendendo que existe lazer, cultura, conhecimento e está começando a frequentar um pouquinho mais o teatro. Inclusive, o Teatro Sésio está sendo um dos teatros referência em teatro musical aqui no Estado de Goiás. Ah, que bom! Tem algum telefone de contato também que as pessoas podem ter mais informações ou é só pelo site? Hoje, todas as informações a gente está disponível para ficar mais fácil o acesso através do nosso Instagram. Tanto o Instagram do site quanto do clube também. É muito fácil, você entra lá, teatrocese.go, já tem todas as informações. E você entra lá, agora tem a programação do mês inteiro. Toda a programação. De outubro e novembro também. E atualizadas toda semana também. Toda semana. Exatamente. Que legal, parabéns. E a gente quer deixar aqui o espaço aberto para vocês sempre divulgar o que vocês vão apresentar lá, tá bom? Obrigado, é um prazer participar aqui com você hoje.